O hélice, a gente vê que as pás não são na vertical, elas são inclinadas, são ligeiramente inclinadas, como essa daqui, vertical seria assim, ela está inclinada. Essa inclinação das pás chama-se reiker, reiker, R-A-K-E-R do inglês. Para que serve o reiker? O hélice, ele segura muito o barco, ele possui muita resistência na água. Então, para diminuir a resistência, os engenheiros bolaram o reiker. Eles inclinaram as pás, no sentido de diminuir o diâmetro, de maneira que o passo não ficou prejudicado. O diâmetro é menor, mas o passo é o mesmo. Então, esse ângulo de inclinação é o reiker. Isso aqui melhora a performance do barco e prejudica a marcha-ré. Mas como a gente usa nossos barcos, mais de, diria, quase 99% do tempo, indo para frente, né? Navegando para frente, então a ré não é prioridade. Barcos de serviço, o reiker é zero. Eles não existem, barcos de serviço não possuem hélices com essa inclinação, porque o objetivo é força e não velocidade. Agora, quando o objetivo for velocidade, que é o nosso caso, a gente precisa ter um pouquinho do reiker.